Capítulo 7 Jesus é apresentado aos pontifices e, por eles, condenado à morte. At illi, tenentes Iesum, duxerunt ad caifam principem sacerdotum, ubi scribe et senhores convenerant. Eles, apoderando-se de Jesus, o conduziram a Caifás, príncipe dos sacerdotes, onde os escribas e anciãos se haviam congregado. Amarrado como um malfeitor, nosso Salvador entra em Jerusalém, onde poucos dias antes entrara aclamado com tantas honras e louvores. Atravessa a ele de noite a estrada entre lanternas e tochas, e tão grande era o rumor e o tumulto, que fazia crer que se conduzia preso a algum famoso malfeitor. Pessoas aparecem à janela e perguntam, quem é o prisioneiro? E a resposta é, Jesus Nazareno, que se descobriu ser um sedutor, um impostor, um falso profeta, merecedor da morte. Oh, quais não devem ter sido os sentimentos de desprezo e de desdém de todo o povo, quando viram Jesus Cristo ser aprisionado por ordem dos juízes como impostor? Ele, que outrora fora por eles acolhido como Messias? Oh, como cada um transformou, então, a veneração em ódio, arrependendo-se de havê-lo homenageado, envergonhando-se de ter honrado um malfeitor como Messias. Eis como o Redentor é apresentado quase em triunfo a Caifás, que sem dormir o esperava, e vendo-o na sua presença, sozinho e abandonado por todos os seus, enche-se de alegria. Contempla, minha alma, teu doce Salvador, como se mostra todo humilde e manso diante daquele soberbo pontífice, estando amarrado como um criminoso e com os olhos baixos. Contempla aquela bela face que no meio de tantos desprezos e injúrias não perdeu sua natural serenidade e doçura. Ah, meu Jesus, agora que vos vejo cercado, não de anjos que vos louvam, mas desse povo vivo que vos odeia e despreza, que farei? Continuarei, talvez, a desprezar-vos como no passado? Ah, não! Na vida que me resta quero estimar-vos e amar-vos como vós mereceis. E vos prometo não amar ninguém fora de vós, nem pretender ser amado por outros além de vós. Direi com o Santo Inês, O ímpio pontífice interroge Jesus sobre os seus discípulos, e sobre a sua doutrina para descobrir um motivo para condená-lo. Jesus humildemente lhe responde. Eu não falei em segredo, falei em público. Os que estão ao redor de mim podem atestar o que eu disse. Jesus chama seus próprios inimigos como testemunhas. Mas, depois de uma resposta tão acertada e tão mansa, precipita-se do meio daquela corja um algoz mais insolente, e tratando-o de temerário, me dá uma forte bofetada, dizendo, É assim que respondes ao pontífice? Oh Deus! Uma resposta tão humilde e modesta merecia uma afronta tão grande? O indigno pontífice o vê, mas, em vez de repreender aquele carrasco, cala-se, e com seu silêncio, aprova o que ele fizera. Jesus, diante de tal injúria, para livrar-se da acusação de falta de respeito ao pontífice, diz, Se falei mal, mostra o que eu disse de mal. Mas, se falei bem, por que me bates? Ah, meu amável Redentor, vós sofreis tudo para pagar as afrontas que eu fiz à Divina Majestade com meus pecados. Ah, perdoai-me pelo merecimento desses mesmos outrages que por mim sofresteis. Querebant falsum testimonium contra Iesum, Uteum morti traberent, et non invenerent. Buscam um testemunho para condenar Jesus, e não o encontrando, o pontífice busca novamente nas palavras de nosso Salvador um motivo para declará-lo réu. E por isso lhe diz, te conjuro, pelo Deus vivo, e nos diga se és o Cristo, Filho de Deus. O Senhor, vendo-se em estado em nome de Deus, confessa a verdade, e responde, Eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, me vereis não assim desprezível como agora vos pareço, mas num trono de majestade, sentado como juiz de todos os homens, sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isso, o pontífice, em vez de lançar-se com o rosto em terra para adorar seu Deus e seu juiz, rasga suas vestes e exclama, Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas! Eis aí! Acabastes de ouvir a blasfêmia! Que vos parece? E todos os outros sacerdotes responderam que, sem dúvida alguma, era digno de morte. Ah, meu Jesus, o vosso eterno Pai proferiu a mesma sentença, pois que vos oferecestes para pagar os nossos pecados. Disse-lhe o Pai, meu filho, já que queres satisfazer pelos homens, és réu de morte, e por isso é necessário que tu morras. Tumc expuerunt in faciae meios, et colafiseum ceciderunt, ali autem, palmas in faciae meios dederunt, dicentes, profetiza nobis, Christe, quis est, quite percussit. Então, cuspiram-lhe no rosto e agrediam-no com socos. Outros deram-lhe bofetadas, dizendo, profetiza, Cristo, diz-nos, quem é que te feriu? Puseram-se todos a maltratá-lo como a um malfeitor já condenado à morte e digno de todos os insultos. Este lhe escarra no rosto, aquele o agride com socos, outro lhe dá bofetadas e cobrindo-lhe o rosto com um pano como acrescenta São Marcos, zombam dele como se fosse um falso profeta e dizem-lhe, já que és profeta, adivinha quem te bateu agora? São Jerônimo escreve que foram tantos os escárnios e zombarias a que sujeitaram o Senhor naquela noite que somente no dia do juízo serão todos eles conhecidos. Portanto, ó meu Jesus, não repousastes naquela noite, mas fostes o objeto da chacota e dos maus tratos daquele povo. Ó homens, como podeis contemplar um Deus tão humilhado e ser soberbos? Como podeis ver o vosso Redentor padecer tanto por vós e não amá-lo? Ó Deus, como é possível que aquele que crê e considera as dores e ignomínias sofridas por Jesus, por nosso amor, possa viver sem abrazar-se de amor por um Deus tão benigno e tão amoroso para conosco? O pecado de Pedro que renega a Jesus e jura nunca tê-lo conhecido aumenta-lhe a dor. Vai, minha alma, vai àquele cárcere em busca do teu Senhor tão aflito, escarnecido e abandonado e agradece-lhe e consola-o com teu arrependimento, já que tu também o desprezaste e renegaste durante tanto tempo. Diz-lhe que desejarias morrer de dor pensando que no passado tanto amarguraste o seu doce coração que tanto te amou. Diz-lhe que agora o amas e nada mais desejas senão sofrer e morrer por seu amor. Ah, meu Jesus, esquecei-vos dos desgostos que vos dei e olhai-me com um olhar amoroso como olhaste para Pedro depois que ele vos renegou, pois desde então ele não cessou de chorar seu pecado enquanto viveu. Oh, grande Filho de Deus, oh, amor infinito que padeceis por aqueles mesmos homens que vos odeiam e maltratam. Vós sois a glória do paraíso. Muita honra já tereis dado aos homens somente permitindo que beijassem os vossos pés. Mas, oh, Deus, quem vos levou a este ponto tão humilhante de ser feito joguete da gente mais vil do mundo? Dizei-me, meu Jesus, que posso eu fazer para compensar-vos a honra que esses vos roubam com seus opróbrios? Sinto que me respondeis. Suporta os desprezos por amor de mim, como eu os suportei por ti. Sim, meu Redentor, quero obedecer-vos. Meu Jesus, desprezado por amor a mim, desejo e contento-me em ser desprezado por amor de vós. tanto quanto vos aprovérbio. Capítulo 8 Jesus é conduzido a Pilatos, depois a Herodes e o povo prefere Barrabás. Mãe autem facto, concilium inerunt adversos iesum, ut eum morti traderent, et victum aduxerum teum, et tradiderunt ponso Pilato presidi. Chegada a manhã, reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte e amarrado o conduziram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Pilatos, depois de muitas interrogações feitas aos judeus e ao nosso Salvador, reconheceu que Jesus era inocente e que as acusações eram, na verdade, calúnias. Por isso, dirigiu-se aos judeus e disse que não encontrava motivo para condenar aquele homem. Vendo, porém, os judeus tão empenhados em matá-lo e ouvindo que Jesus era da Galiléia, remeteu-o a Herodes a fim de livrar-se do embaraço. Herodes sentiu uma grande alegria por ter diante de si a Jesus Cristo, esperando presenciar alguns dos muitos prodígios feitos pelo Senhor como lhe haviam relatado. Começou então a interrogá-lo com muitas perguntas. Jesus, porém, se cala e nada responde, repreendendo assim a vã curiosidade daquele temerário. pobre da alma a qual o Senhor não fala mais. Meu Jesus, era isso que eu merecia. Depois de me haver deschamado tantas vezes ao vosso amor com tantas vozes piedosas e eu não vos ter ouvido, mereceria sim que não me falasseis mais e me abandonasseis. Não o façais, porém, meu amado Redentor. Tende piedade de mim e falai-me. Falai, Senhor, porque vosso servo vos escuta. Dizei-me, Senhor, o que quereis de mim, pois em tudo eu quero obedecer-vos e contentar-vos. Mas Venderodes, que Jesus não lhe respondia, desprezou-o e, considerando um louco, mandou que o revestissem com uma veste branca e zombou dele no que foi acompanhado por sua corte inteira. E assim, vilipendiado e escarnecido, o reenviou a Pilatos. Eis como Jesus é então levado pelas ruas de Jerusalém, revestido com aquela veste de escarne. Ó meu Salvador desprezado, ainda faltava esta injúria, ser tratado como louco. Ó cristãos, contemplai como o mundo trata a sabedoria eterna. Bem-aventurado aquele que se alegra ao ser tratado como louco pelo mundo e não quer saber de mais nada senão de Jesus crucificado, amando os sofrimentos e desprezo e dizendo com São Paulo, pois julguei que não devia saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. O povo hebreu tinha o direito de pedir ao governador romano a libertação de um réu na festa da Páscoa. Por isso, Pilatos propõe-lhes Jesus e Barrabás dizendo A quem quereis que eu solte? A Barrabás ou a Jesus? Pilatos esperava certamente que o povo preferisse Jesus a Barrabás, homem perverso, homicida e ladrão público odiado por todos. Mas o povo instigado pelos chefes da sinagoga pede de repente e sem nenhuma deliberação a Barrabás. Pilatos surpreendido e ao mesmo tempo indignado vendo um tão grande e perverso ser preferido ao inocente diz que farei então de Jesus? Todos responderam Seja crucificado e Pilatos Mas que mal ele fez? E eles gritavam ainda mais Seja crucificado Ah Senhor assim procedi eu quando peguei Eu me propus então qual coisa gostaria de perder mais rápido vós ou aquele vil prazer e respondi quero o prazer e não me incomodo de perder a Deus Assim outrora falei meu Deus Agora porém digo que prefiro a vossa graça a todos os prazeres e tesouros do mundo Oh bem infinito Oh Jesus eu vos amo acima de todos os bens Só a vós quero e nada mais Assim como foram apresentados ao povo Jesus e Barrabás também foi apresentado ao eterno pai quem ele queria salvar seu filho ou o pecador e o pai eterno responde morra meu filho e salve se o pecador é o que atesta o apóstolo não poupou o seu próprio filho mas o entregou por todos nós sim o próprio salvador diz que a tal ponto Deus amou o mundo que para salvá-lo entregou aos tormentos e à morte o seu filho unigênito por isso exclama a igreja ó admirável condescendência da vossa piedade para conosco ó inapreciável predileção de vossa caridade para remir diz o escravo entregastes o filho ó santa fé como pode um homem que crê nessas coisas não transformar-se todo em fogo para amar um Deus que tanto ama as criaturas oxalá tivesse eu sempre diante dos olhos esta imensa caridade de Deus capítulo 9 Jesus é flagelado numa coluna tunc ergo apreendit Pilatos Iesum et flagelavit Pilatos tomou Jesus e mandou o flagelar Vendo que os dois meios empregados para não condenar aquele inocente isto é remetê-lo a Herodes e apresentá-lo junto com Barrabás não tinham dado resultado Pilatos escolhe um outro meio castigá-lo e depois mandá-lo embora convoca pois os judeus e lhes diz apresentasse-me este homem e interrogando-o diante de vós não achei nele culpa alguma nem tão pouco Herodes portanto depois de castigado o soltarei ó Deus que injustiça ele o declara de fato inocente e depois lhe destina o castigo ó meu Jesus vós sois inocente mas não eu e como vós quereis satisfazer por mim a justiça divina não é injustiça não mas é justo que sejais punido ó Pilatos a que castigo condenas este inocente a ser flagelado destinas pois a um inocente uma pena tão cruel e tão vergonhosa mas assim foi feito Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar contempla agora minha alma como depois dessa tão injusta sentença os carrascos se lançam com fúria sobre o manso cordeiro e com gritos e festejos o conduzem ao pretório e o amarram à coluna e Jesus o que fez ele todo humilde e submisso aceita por nossos pecados aquele tormento tão doloroso tão humilhante eis como já impunham os flagelos e dado o sinal levantam o braço e começam a golpear de todos os lados aquele corpo sacrosanto ó carrascos vós vos enganastes não é ele o réu sou eu quem merece esses flagelos aquele corpo virginal mostrou-se antes todo pálido depois começou a joar a sangue de todas as partes ah e tendo os algozes já dilacerado todo o seu corpo continuaram impiedosamente a golpear as feridas acrescentando dores sobre dores super dolor e sobre a dor de minhas chagas acrescentaram novas chagas oh minha alma serás serás tu serás tu também no número daqueles que olham com indiferença um deus flagelado considera sim as dores mas ainda mais o amor com que o teu doce senhor padece por ti este grande tormento certamente que lhe fossem dilaceradas todas as carnes como já o predissera Isaías ele foi ferido por causa das nossas iniquidades e o mesmo profeta ainda diz ah o mais belo de todos os homens já não tem mais beleza os flagelos o deformaram tanto que ficou irreconhecível seu rosto se achava como encoberto e parecia desprezível e por isso nenhum caso fizemos dele ficou reduzido a um estado tão miserável que padecia um leproso coberto de chagas dos pés até a cabeça assim Deus o quis maltratado e humilhado e por que isso? porque nosso amável Redentor quis sofrer aquelas penas que nos eram devidas em verdade ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou nossas dores seja para sempre bendita a vossa bondade ó meu Jesus que quisesse ser tão atormentado para livrar-me dos tormentos eternos ó pobre infeliz do que não vos ama ó Deus de amor mas enquanto os carrascos o flagelam tão cruelmente o que faz o nosso amável salvador ele não fala não se lamenta não suspira mas com paciência oferece tudo a Deus para torná-lo misericordioso em nosso favor como cordeiro mudo diante daquele que o tosquia assim ele não abriu a sua boca ah meu Jesus cordeiro inocente esses bárbaros não vos cortam a lã mas a pele e as carnes mas esse é o batismo de sangue que durante vossa vida tanto havias desejado disseste devo ser batizado com um batismo e quanto anseio até que ele se cumpra levanta-te ó minha alma e lava-te naquele sangue precioso do qual foi banhada toda aquela terra afortunada e como poderei eu meu doce salvador duvidar de vosso amor vendo vos todo chagado e dilacerado por mim sei que cada uma de vossas chagas é um testemunho certíssimo do afeto que me tem aprendes sinto sinto que cada uma de vossas feridas me pede amor bastaria uma só gota de sangue para me salvar mas vós quisestes dá-lo todo sem reserva para para que eu sem reserva me dê todo a vós sim meu Jesus eu me dou todo a vós sem reserva aceitai-me ajudai-me a vos ser fiel capítulo 10 Jesus é coroado de espinhos e caçoado como rei TUNC milites presidis suscipientes Iesum in pretorium congregaverum tadeum u diversam cortem et exuentes eum clamidem cociniam circundederum tei et plectentes coronam de espinhos posuerum supercapoteios et arundinem index teraeios então os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e rodearam-no com todo o pelotão arrancaram-lhe as vestes e cobriram-no com um manto vermelho depois teceram uma coroa de espinhos puseram-lhe sobre a cabeça e na sua mão direita uma vara passamos a considerar os outros bárbaros tormentos que aqueles soldados acrescentaram ao nosso atormentado Senhor reúnam-se todos os do pelotão e colocam-lhe sobre os ombros um velho manto vermelho parodiando a púrpura real nas mãos uma vara figurando o cetro e na cabeça um feixe de espinhos em sinal de coroa mas como se fosse um capacete que lhe singia toda a cabeça e já que somente conhece o outro com as mãos, os espinhos não entravam ainda mais para perfurar aquela cabeça, já tão dolorida pelos golpes dos flagelos, servem-se de varas e cuspindo-lhe ao mesmo tempo no rosto, cravam-lhe com toda a força aquela cruel coroa. Ó espinhos, ó criaturas ingratas, o que fazeis? Deste modo atormentais vosso Criador? Mas por que condenar os espinhos? Ó pensamentos iníquos dos homens, fostes vós que atravessastes a cabeça do meu Redentor. Sim, meu Jesus, nós, com nossos perversos consentimentos, tecemos a vossa coroa de espinhos. Agora, eu os detesto e os odeio mais do que a morte, outro mal qualquer. E a vós, ó espinhos consagrados pelo sangue do Filho de Deus, volto-me novamente humilhado, transpassai a minha alma e fazei-me sentir sempre a dor de ter ofendido a um Deus tão bom. E vós, Jesus, meu amor, já que tanto padeceis por mim, desprendei-me das criaturas e de mim mesmo, para que em verdade eu possa dizer que já não sou mais meu, mas somente vosso e todo vosso. Ó meu aflito Salvador, ó Rei do mundo, aqui vos vejo reduzido, a apresentar-se como um rei de zombaria e de dor, a ser o escárnio de toda Jerusalém. escorre o sangue da cabeça transpassada do Senhor sobre sua face e seu peito. Ó meu Jesus, me espanta a crueldade dessa gente, não satisfeita de vos ter esfolado quase da cabeça aos pés, agora vos atormenta com novas ultragens e desprezos. Mas me espanto ainda mais com vossa mansidão e vosso amor, pois tudo sofreis e aceitais por nós com tanta paciência. Injuriado, não injuriava, recebendo maus tratos, não fazia sequer ameaças, porém se entregava àquele que o julgava injustamente. Devia cumprir-se a predição do profeta, que o nosso Salvador seria coberto de dores e ignomínias. Oferecerá a face ao que o ferir, será saturado de opróbrios. Mas vós, soldados, não estáis ainda satisfeitos? Depois de o terem assim atormentado e caçoado como rei, ajoelham-se diante dele e dizem-lhe aos risos, nós te saudamos, ó rei dos judeus. E levantando-se com risadas e escárnios, dão-lhe mais bofetadas. Ó Deus, aquela sagrada cabeça de Jesus já estava toda dolorida pelas feridas dos espinhos. por isso qualquer movimento lhe causava dores mortais. Daí que toda a bofetada ou pancada vieram de um tormento crudelíssimo. Levanta-te, ó minha alma, e ao menos tu reconhece nele o Supremo Senhor de todas as coisas, com ele o é, em verdade. E como rei de dor e de amor, agradece-lhe e ama-o, já que é para esse fim que ele padece, para ser amado por ti. Capítulo 11 Pilatos mostra Jesus ao povo, dizendo Ecce homo. Exivit Pilatos foras, e dici teis. Ecce homo. Pilatos saiu, e disse-lhes. Eis o homem. Jesus foi novamente conduzido a Pilatos depois de sua flagelação e coroação de espinhos. Pilatos olhou e, vendo como estava tão dilacerado e desfigurado, persuadiu-se de que o povo se moveria a compaixão só com vê-lo. Por isso, saiu para fora do terraço levando consigo esse aflito salvador e disse Ecce homo, como se dissesse judeus, contentai-vos com o que já padeceu esse pobre inocente. Ecce homo. Eis aquele homem que temia esfazer-se vosso rei. Eilo, contemplai-a que estado está reduzido. Que temor podeis ainda ter agora, que se acha num estado que não pode mais viver? Deixai-o sair para morrer em sua casa, visto que pouco lhe resta de vida. E Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e uma veste de púrpura. Olha também, minha alma, para aquele terraço e vê o teu Senhor amarrado e conduzido por um carrasco. Vê como está meio despido, ainda que coberto de chagas e de sangue, com as carnes dilaceradas, com aquele pedaço de púrpura que lhe serve unicamente de escárnio e com aquela horrenda coroa que o atormenta sem cessar. Contempla a que foi reduzido teu pastor para te encontrar a ti, ovelha perdida. Ah, meu Jesus, sobre quantos aspectos os homens vos fazem aparecer, mas todos são de dor e de infâmia. Ah, meu doce Redentor, vós causais compaixão até às feras, mas aqui não encontrais piedade. Eis o que responde essa gente. Ao verem-no, os pontífices e ministros clamavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Mas que dirão eles no dia do juízo final? Quando vos virem glorioso, sentado como juiz num trono de luz? Ah, meu Jesus, também eu, durante muito tempo, exclamei, crucifica-o, crucifica-o, quando vos ofendi com meus pecados. agora, porém, me arrependo de todo o meu coração e vos amo acima de todos os bens. Oh, Deus de minha alma, perdoai-me pelos méritos de vossa paixão e fazei que naquele dia eu vos veja aplacado e não irado contra mim. Do terraço, Pilatos mostra Jesus aos judeus e diz, Ecte homo. Mas, ao mesmo tempo, do alto do céu, o Eterno Pai nos convida a contemplar Jesus naquele estado e diz também, Ecte homo. Ó, homens, este homem que vê de estão ferido e vilipendiado, este é o meu filho amado, que sofre dessa maneira por vosso amor e para pagar por vossos pecados. Contemplai-o, agradecei-lhe, amai-o. meu Deus e meu Pai, vós me dizeis que eu devo contemplar o vosso filho, eu, porém, vos peço que vós o contempleis por mim. Contemplai-o e, por amor desse vosso filho, tende piedade de mim. Vendo os judeus que, apesar de seus clamores, Pilatos procurava libertar Jesus, pensaram em obrigá-lo a condenar o Salvador afirmando que, se não o fizesse, seria declarado inimigo de César. Os judeus, porém, clamavam dizendo, se soltares a este, não és amigo de César, todo o que se faz rei contradiz a César. E, de fato, acertaram, porque Pilatos, temendo perder as boas graças de César, toma consigo a Jesus Cristo e senta-se para dar a sentença e condená-lo. Pilatos, tendo ouvido essas palavras, trouxe Jesus para fora e assentou-se no seu tribunal. Contudo, atormentado pelos remorsos de sua consciência, pois sabia que condenava o inocente, Pilatos volta-se novamente para os judeus e disse-lhes, eis o vosso rei, acaso, eis de condenar o vosso rei? Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Replicaram os judeus mais enfurecidos que da primeira vez, é, Pilatos, que nosso rei, que rei, por que essa insistência? Fora, fora, tira-o daqui e faze com que seja crucificado. Ah, meu senhor, verbo encarnado, viesse-se do céu à terra para conversar com os homens e para salvá-los e esses não podem mais nem sequer ver-vos entre eles. E tantos se esforçam para dar-vos à morte e não mais vos ver. Pilatos ainda lhes resiste e replica, rei então de crucificar vosso rei? Os pontífices respondem, não temos outro rei senão César. meu adorável Jesus, eles não querem reconhecer-vos como seu senhor e afirmam não ter outro rei senão César. Eu vos confesso como meu rei e Deus e protesto que não quero outro rei para o meu coração senão vós, meu Redentor. Infeliz em mim, houve um tempo em que me deixei também dominar por minhas paixões e vos expulsei de minha alma, o meu divino rei. agora quero que só vós reineis nela, que vós ordeneis e ela vos obedeça. Com Santa Teresa eu vos direi, ó amado Jesus, que me é mais acima do que eu posso compreender, fazei que minha alma vos sirva mais segundo o vosso gosto que o dela. Morra, pois, o meu eu e em mim viva um outro que não eu. Ele viva e me dê vida, ele reine e eu seja escravo, não querendo minha alma outra liberdade. a feliz alma que pode dizer em verdade, meu Jesus, vós sois o meu único rei, meu único bem, meu único amor. capítulo 12 Jesus é condenado por Pilatos. Então Pilatos o entregou para que fosse crucificado. Pilatos, depois de tantas vezes ter declarado inocência de Jesus, a declara novamente lavando suas mãos e protestando que era inocente do sangue daquele homem justo e que os judeus eram responsáveis por sua morte. Mandado vir a água, lavou as mãos à vista do povo dizendo eu sou inocente do sangue desse justo e isto é lá convosco. E depois disso dá a sentença e o condena à morte. Oh injustiça jamais vista no mundo. O juiz condena o acusado ao mesmo tempo que o declara inocente. São Lucas escreve que Pilatos entregou Jesus nas mãos dos judeus para que fizessem com ele o que desejavam. entregou Jesus à sua vontade. De fato é isso que acontece quando se condena um inocente. Ele é abandonado nas mãos dos seus inimigos para que o façam morrer e morrer da maneira que for de gosto deles. pobre judeus vós ali dissestes seu sangue caia sobre nós e nossos filhos e assim chamaste sobre vós o castigo e este já vos alcançou. vossa nação já carrega e carregará até o fim do mundo a pena daquele sangue inocente. A injusta sentença de morte é lida diante do Senhor condenado. Ele a ouve e humildemente aceita e inteiramente resignado ao justo decreto de seu eterno Pai que o condena à cruz. Jesus aceita aquela sentença não pelos delitos que falsamente lhe imputavam judeus mas por nossas culpas verdadeiras pelas quais se oferecera a satisfazer com sua morte. Pilatos diz na terra morra Jesus e o Pai Eterno o confirma no céu dizendo morra meu filho e o filho diz também eis-me aqui eu obedeço aceito a morte e a morte da cruz humilhavit semetipsum factus obedins usque ad mortem mortem autem crucis ele ele se humilhou fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz meu amado redentor vós aceitasteis a morte que me era devida e com vossa morte me obtivesteis a vida eu vos agradeço meu amor e espero poder louvar no céu vossas misericórdias para sempre cantarei eternamente as misericórdias do senhor mas já que vós inocente aceitastes a morte de cruz eu pecador aceito aquela morte que vós me reservastes e aceito a com todas aquelas penas que a devem acompanhar e desde já a ofereço a vosso eterno pai unindo-a a vossa santa morte vós morrestes por meu amor eu quero morrer por amor a vós ah pelos méritos de vossa morte tão dolorosa concedei-me o meu Jesus a sorte de morrer em vossa graça e ardendo em vosso santo amor o am o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL